Música Fala galera, beleza? Eu sou o Alan Cruz e esse é o K2Play Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou continuar essa série do torneio que eu estou jogando online Da galera lá do WhatsApp, do grupo Pokémon TCG Online E a partida de hoje é contra o Cesar, tá? Eu vou saber ainda, eu não sei qual deck ele vai jogar Mas eu espero que seja uma ótima partida Espero que vocês gostem também do vídeo E já tenho que pedir logo a vocês para que vocês deixem o like no vídeo Que me ajuda muito, é muito importante o seu apoio no canal, deixando o like E também caso você não seja inscrito no canal ainda Se inscreva aí, tá? Já se inscreve para não perder nenhuma das atualizações e ative o sininho, beleza? E antes do vídeo eu não posso esquecer de falar com vocês Que o canal K2Play tem parceria com a loja NerdstartTCG.com.br Que é uma loja muito legal de cultura nerd, tem de tudo ali que você possa encontrar Tem de Harry Potter, tem de Pokémon TCG e o P.O. também que é muito legal ali Tem vários produtos para você comprar Aí tem camisa, tem chaveiro, tem almofada Tem um monte de produto legal E para o Natal que está muito próximo Vale muito a pena você conferir os preços e as promoções Então loja NerdstartTCG.com.br Entra lá e confira que tem muita coisa legal E também do site A Casa do Carvalho.net Que é parceiro do canal Que é um site sensacional Que traz notícias de Pokémon TCG E notícias do mundo Pokémon em geral Seja do videogame Ou então do anime Tem bastante coisa legal Isso aí também Sobre o Detetive Pikachu Que foi muito legal Sobre o trailer já lançado direto Então tudo de atual Você vai ficar sabendo ali A Casa do Carvalho E o que eu acho mais interessante do site Que é as proxies Que você vai poder ter acesso A cartas traduzidas Que vão ser lançadas somente Daqui a dois meses, três meses E sai no Japão É lançado lá A Casa do Carvalho já traduz E traz para a gente poder Já começar a pensar nas estratégias do futuro Então não deixe de acessar o site E dar um alô lá Para ver todas as novidades do mundo Pokémon Beleza? Então recados dados Vamos partir direto Direto para a partida E vamos ver como é que a gente se sai E valeu Bom pessoal Agora nós vamos enfrentar aí O deck do Cesar É um deck de água incolor E psíquico O computador dá uma travadinha de sempre Mas normal Vocês não vão perceber O deck dele deve ser alguma coisa Com o Nagar na Dell E o Ex-Sire Porque A água e psíquico junto Deve ser o Nagar na Dell Com o Ex-Sire Bom A mão não está ruim Gostei da mão A gente vai abrir com o Tapu Goku na frente A gente vai abrir com o Tapu Coco É... Inkey Eu vou dar Ultra Ball Vou ver o que a gente vai comprar Mas aí eu vou dar Ultra Ball Para a Guzman Mais do que a gente comprar talvez Vou guardar uma Ultra Ball na mão E vou dar a Lilian Não vou usar essa Ultra Ball Ele está jogando de Nine Tails E é na Nintendo normal Não é fada não Eu vou usar esse daqui Porque eu vou botar já Cadê? Já vou botar o Arceus No Unicentos em jogo Ah, que mal Não trava não? O suspense do Tapu Bom, vai ser na Ultra Ball E no Guzman Vou botar o Inkey E eu vou dar a Lilian Tenho até a ver quantos Malamar tem no jogo Tá aqui em todos E a Lilian para 7 Saudades de Cicamó Por que que eu não vou baixar esse Santuário agora? Porque na minha humilde opinião Vai abaixar o Malamar No primeiro turno Porcaria É burrice É burrice Porque Você vai estar Tirando a oportunidade Cadê? Deixa eu ver se Eu não descartei a Energia Tá, eu vou botar essa Energia já aqui E eu vou passar o turno Porque Eu tenho Tesouro Misterioso Que eu vou evoluir os dois Malamar Vou dar Tesouro Misterioso Para buscar Um Um O Marshadow E vou Vou dar a mão Porque ele vai usar a baliza com o Hulk Peço a pena vocês Eu tô Meio gripado nessa partida aí Mas ele vai dar Inkey E vai dar a baliza Então ele vai buscar dois pokémons e colocar na mão Eu vou usar o Marchendo pra quebrar a estratégia dele Entendeu? E a gente vai girar a nossa mão Põe a... Na Nikkei e a Tapuleiro A gente vai precisar da Nikkei pra resolver o Tapuleiro pra... Os maus, eu acho que tá meio bolado Bom, o título da estratégia... Não era pra ter feito agora Mas tudo bem Tá no nosso turno mesmo O Marchendo Mas primeiro eu tenho que evoluir as cartas Descer o Santuário pra não perder o turno Eu só desci três Malamar Pra chance de descartar mais energia e botar no... No Arceiro Só isso Espera aí Manda se eu... Eu acho que eu... Vamos terminar de olhar Ainda vou ter a oportunidade de botar... É... Essa energia aqui Eu preciso de... Eu preciso de um jeito de descartar a energia Eu vou dar a Lilian Vou botar essa energia Vou botar essa energia aqui Ó... Energia do turno Lilian pra... 4 4 E não veio o jeito de botar a energia E descartar a energia Mas tudo bem No próximo turno a gente tem... O Arceus batendo Eu queria começar a bater nesse turno Exatamente pelo fato de conseguir botar 30 a 30 Ele evoluiu lá Mas tipo... Pra ele... Sei lá... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu não tenho Pokémon... Na verdade eu tenho Mas eu não vou usar nenhum Pokémon GX Então a habilidade da Nine Tails Se você me acompanha no canal Se você já assistiu algum vídeo meu Principalmente... O vídeo... Que eu joguei com o deck... Com o deck do... Do Megane... Você vai entender o que que eu fiz com essa Nine Tails aí Jogadaça Ó... Entra lá e veja Não sei se eu vou botar a linha na descrição não Mas entra lá e assiste Porque a jogada foi sensacional A jogada de mestre Você nunca viu uma jogada tão impressionante como essa Tá... Eu tô feliz porque... Ele fez o favor... De... Me dar... Ahn... Eu não vou gerar minha mão não Pra mim tá bom Eu vou só bater Porque eu tenho dois Guzma na mão E no próximo turno Se ele não evoluir todo mundo que tá aqui Eu posso dar Guzma em alguém pra atrasar ele do banco Guzma com um tapa o coco na frente e recuar Ó... Guzma aqui ó... Guzma não é um guru Que o custo de recuo dele é chato pra evoluir Vou botar ele na... Na... O tapa o coco na frente E continuar batendo Se ele não evoluir nenhum desses... Desses Vulpix aqui Já são três prêmios Deu Guzma pra me atrasar Mas eu tenho Guzma na mão Então... Imaginei que ele fosse... Era pra ter botado esse... Esse talismã aqui Ele já era 40 de dano em alguém aqui E já tava... Dando dano Bom... Já usou o apoiador Então o próximo turno ele acha que vai... Será que ele vai atacar? Sinceramente se ele atacar é burrice Sinceramente se ele atacar é burrice Porque eu vou derrotar esses três Vulpix dele no próximo ataque Tá... Já vamos comprar três prêmios nesse turno Ainda vou dar uma atrasada nele Pra mim tá ótimo Tô mudando lá Não tem nada pra baixar aqui Eu vou... Ah... Vou dar o Guzma aqui Ele vai ter que gastar o Guzma Eu vou gastar uma double pra poder... Eu vou botar essa energiezinha no topo aqui Se for o caso E... Três prêmios de uma vez só Eu gosto de deck spread por causa disso Depois diz que eu vou... A contratação foi bem Ainda não foi feita? Ah, é verdade Que caneta? Do lado Depois que você assinar? Kellen Cat Kellen Cat As pessoas vão colocar também Quero enquete Quero enquete Pra saber se eu contrato ou não Quero enquete 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 tá bom Enquete Votem aí se eu contrato ou não Perder uma double eu vou bater 80 em mim Maravilha Você ainda acha que eles vão perder? Maravilha Que pontos Que eles vão... É... Deixar O que eles estão ajudando na mesa? O que eles estão ajudando na mesa? A 80 não... Não dá pra poder Mais um aqui A Aurora O que eles estão ajudando? Vamos mandando matar por eles Vamos gastar a bike Vamos a pagar o outro aqui Se eu não posso ouvir Depois eu vou vir a mão Vamos lá Não vou descer esse giratino agora Por que que eu não vou descer esse giratino agora? Porque se eu tiver o Giratina agora, eu não vou usar a habilidade dele que dá dano na mesa. Tirou o meu estádio. Já cumpriu a missão dele. Eu já consigo comprar dois prêmios nesse turno. Já, já consigo comprar dois prêmios. Eu quero até que ele mate esse arceus aqui. Eu vou subir a tapuleira e comprar dois prêmios. Não, eu preciso comprar três prêmios. Eu consigo comprar três prêmios. Ele vai usar a habilidade aqui para eu poder recuar. Aí eu boto o Tapu Pouco na frente, porque eu vou pôr de graça. Não, eu botei. Detilador de campo, para quê? Entendi. Não pensei que esse cara tinha que fazer, não. A gente continua combinado. Mais um prêmio. E no próximo turno, a gente está levando esse Orangulux. Ele vai me matar aqui. Ele vai botar a energia do turno aqui. Vai usar a habilidade dele para eu colocar alguém na frente. Vai me bater 100 e 20 em todo mundo do banco. Se ele usar a habilidade, eu vou botar o Tapu Pouco na frente. Depois eu recuo, bato. Aí eu ganho... Aí eu vou dar a tapuleira. Para ver se ele vai dar Gull. Provavelmente em um Malamar. Provavelmente no Malamar. Ou aqui no Machado. Vamos ver. Malamar, falei. A gente tem uma Tapuleira ainda. Você só vê se eu tenho Gull vai no deck, né? Ah, mas tem Tetris. Vamos usar a primeira. Vamos lá. Tetris a Recu. Mas a gente tem paciência. Eu já estou jogando tanto tempo com esse deck de Malamar. Para mim já está... Já está comum jogar com ele. Troca o seu ativo por um banco. Desce o Arceus, que é uma carta sensacional. Bom, bater 3 em todo mundo é... Toma. Olha lá. Na verdade nós ganhamos o jogo, mas... Estamos a... A um... A um... De ganhar a posição de ganhar a partida. Se eu der a Cid no próximo filme, que é o que eu farei. E colocar o Santuário da Punição. Na verdade eu vou descer o... Ah, não. Eu só preciso descer a Tapuleira. Não preciso fazer mais nada. Vocês vão achar... Aí. Entregou a partida. Ganhamos a primeira. Vamos para a segunda. Bom, galera. Agora a gente está indo para a segunda partida do torneio. Meu adversário escolheu o que eu começasse. Eu venci na moeda. Ok. Ele escolheu o que eu começasse. Mas já deixa aí nos comentários aqui embaixo o que você está achando da partida. O que você está achando do torneio também. O torneio eu estou achando muito legal. É a primeira vez que eu participo num torneio online assim com alguns amigos, né? O pessoal do grupo. É a primeira vez que eu participo. Eu acho que não é a primeira vez que eles promovem um torneio desse. Mas eu estou achando muito legal. E... Pô, maneiro. Eu quero participar dos outros que estiverem também. Se eu puder, se eu tiver disponibilidade. É claro que eu vou... Vou ver se eu consigo participar dos outros. Mas vamos ver aqui como é que a gente se sai. Nossa, eu só tenho apoiador na mão. Não posso ter reguza não. Bom, minha única opção aqui é descer esse talismã. E usar a cintia porque eu não vou botar a linha agora não. Eu tenho que botar a inquérito no banco. Primeiro turno tem que ter inquérito no banco. Se não tiver inquérito no banco, é tristeza. Então, um inquérito no banco. Ah, não vou botar o inquérito. Vou jogar segura. Eu tenho a tetiriza e tem a tapuleira na mão. Então vamos jogar segura, que é a melhor coisa que eu quero. Não vou descer a energia, porque essa energia não é pra colocar no tapuleira. Na pior das hipóteses, no próximo turno eu coloco uma energia pra recuar e bater com alguém que eu conseguir. A tetiriza pra recuar ou então pra girar a mão. Como eu ia falando, o torneio tem uma premiação que foram doações, né? Eu falei isso em alguns outros vídeos, nos primeiros vídeos. São doações que os próprios jogadores deram pra ter como premiação. O torneio não tem nenhum custo, não tem descrição nem nada. E, no caso, a gente vai pedir doações pra poder compor a premiação. E o pessoal do top 8 vai ficar... Eu acho que já tem o top 8, não sei. Eu tenho que ver. E o pessoal do top 8 vai ganhar créditos pra poder comprar os prêmios. E a prioridade de escolha dos prêmios é do primeiro, aí depois do segundo, terceiro e assim por diante. Aí cada colocação tem uma quantidade de pontuação que vai receber. Eles ainda não divulgaram qual é essa pontuação, exatamente pra não ter contorno. De chegar no final, dois coleguinhas chegarem no final e eles fizeram alguma coisinha pra eles juntarem, comprarem as cartas que eles querem e por aí vai. Então, eu achei certo disso também, até porque fica mais legal quando acabar. Aí eles chamam depois e vê qual que é a tributação lá das cartas. Eu já vou buscar aqui mais um Inkey pra botar na... Eu vou pegar mais um Inkey pra jogar ali. E eu vou descer a Tapuleira e vou buscar uma Líria. Então, desci Tapuleira e vou usar a habilidade. Peguei a Líria. Espero conseguir comprar mais alguma coisa e usar o Machado, porque aí eu embaralho a mão dele de novo e dou uma atrasada no jogo de cara. Vamos lá, Machado. Nem precisei, porque Machado vem na mão. Eu vou botar aqui, ó. Eu tinha que dar um jeito de recuar. Aquela Tapuleira ali. Não tem problema não, não preciso recuar ela agora não. Só vou descer o Machado. O Machado atrasa o jogo. O cara tá contando que vai comprar certas cartas e se arrasa. Entendeu? Toma aí, garotão. Bom, Malamar já tá na mão. Vou usar a bike, vou ver o que que vem na bike. Não posso perder o talismã. Estão batendo alguma coisa lá fora, mas ok. Faz parte. Casa cheia, assim mesmo. Então, tem um escrito também, passeando. Não, vários. Não, é a decoração. É a ornamentação do cenário. Tem que ter, né? E a batida que tá no tempo, entendeu? Pra ter um tute, tute. Faz a diferença. Duas energias. Deixa eu ver se vai vir com... Faixa de escolhendo de trás. Mais um bichão da massa. Vamos ver se ele tá com algum apoiador. Não tá. Deu baliza. Ok, porque eu vou... Tá por ele. É... Vinte vezes a quantidade de energia que ele tá lá na frente. Ele só tá com muito. Se tiver se compreendo, ele é exaltado. Amigão, desculpa aí, sério. Já falei que a gente já conversou aqui pelo privado e tal. Mas eu tenho que te falar uma coisa, amigão. É... Eu vou botar aqui, ó... Energia nessa... Tapuleiro. Não vou usar a habilidade do Malamar e vou distribuir dano. Porque meu deck tem que distribuir dano. Vamos ver se nessa partida eu não passo sufoco de pegar de 2x1, né? Pegar de... 2x0 pra poder, né? Cimentar a vitória. Continuar botando dano. O meu único receio é esse aqui, ó. Essa das inteiras aqui tem a... Tem a... Tem esse GX dela que ela devolve todo o dano que tá nela pro Pokémon ativo do oponente. Ela acabou de usar o... Ah, ela vai bater aqui. Ela vai bater aqui? Vai, vai... Já vai derrotar? Vai ter o Lombo no gel? De o Lombo no gel, ela vai bater no banco. Sério? Eu que você tá com medo do... Ha! Ela tá com medo do Pokémon errado. Mas tudo bem. Ele vai ficar batendo... Ele botou isso aqui e vai ficar batendo no banco. Tristeza. Mas deixa eu pensar. Eu vou ter que passar, porque eu não tenho que todo mundo. Vou ter que passar. Ah, hum. Ah, tem que passar, velho. Eu tô sem energia pra recuar. Eu tô sem nada pra recuar. Não tenho apoiador na mão pra rodar a mão. Ele vai ficar dando 50 de dano no banco. Tá errado também não. Entendeu? A única questão é que a energia que vier na mão eu vou botar na frente. E vamos esperar que ele bata na frente e ver o que ele vai fazer. O bom do deck que eu jogo, eu já tô um pouco seguro com ele também. É que eu não esquento a cabeça de perder Pokémon porque eu só dou um prêmio pro meu oponente. Na maior parte de outros casos. Nessa partida eu tenho a tapuleira no banco e tudo bem. Se ele matar ela, são dois prêmios. Mas como ela eu tive que usar. Mas eu dou um prêmio. Então até ele comprar seis prêmios, eu vou botar um dono no banco e acabou. E ele não matou ela ainda. E eu não vou... Não, eu não vou não. Eu vou botar... Eu vou botar uma energia aqui, pô. Vou botar uma energia... No Machado que a tapuleira é um pux recuo. E... Passa tudo. Próximo turno, a carta que... Dependendo da carta que vier, eu vou usar outra bola. Eu vou buscar mais um mal a mais e deixar no banco. E passo o turno. Não tem problema nenhum. Eu só acho que ele tá dando algo no Pokémon errado. Acho que o problema dele... Não é a... Aí foi sacanagem. Aí foi vacilo. Aí foi vacilo. Aí ele jogou bem pra caramba, velho. Pô, entendeu, entendeu. Mas então... Comenta aí, galera. Agora ele foi no Pokémon certo, né. Pô, tá de brincadeira comigo. Pô, tá de brincadeira. Agora ele foi no Pokémon certo. Era tudo suspense. Sei lá se era suspense. Eu só sei que eu vou... Ele fez o mais correto possível. Que foi ter colocado dano no banco. Na verdade, eu acho que agora quem jogou errado foi eu. Mas... Faz parte. A gente bota a energia na... Na tapuleira. Morreu? E agora. A gente tá meio que... Agarrado. Se ele der dano agora nesse... Malamar aqui... É claro que ele vai dar dano aqui embaixo. Mas se ele der dano no Malamar... Ele... Ele vai... Tomar o daninho aqui. Eu vou bater 40 nele. Ele tá distribuindo dano também. Ele vai querer dar GX em alguém? Eu tô travado. Completamente travado. Ele tá fazendo... Malamar Spread. Só pode. Vai ficar dando lâmina de gelo em todo mundo. Vem uma... Vem uma... Vai, vem. Porra. Mor, pede uma carta boa pro... Um apoiador pra você comprar. Depois dessa levada aí que tá acontecendo. É, lâmina de gelo. Mas... Vai tirar a fonte. Pode colocar a carinha de gol aí. É, agora a tática dele funcionou. E a nossa não. Vai pra esparte. Ok. Uma luz no fim do túnel. E bota a luz no fim do túnel, hein. Bota a luz no fim do túnel, ó. É, filhão. Vamos começar agora. Vamos voltar a botar dano na mesa do nosso oponente. Que merda. Por quê? Eu joguei errado. Não dá, não dá, não dá. Não há sorte. Ah, caralho. Não, é... É aquele... É aquela hora que você esquece, você só pode botar uma energia pro túnel. Ah, deixa ele bater. Se ele bater aqui, ele mata, se ele bater aqui, ele mata, se ele bater aqui, ele mata, se ele bater aqui, não. Vai escorrer a bola. É. Agora ele foi no... No de cá. Tá brincando, né? Ah, ele acha que eu tô... Totalmente desincado, mas não tô totalmente desincado. Vai começar a bater agora. Tem maca de resgate. Tem maca de resgate. Se ele matar a tapulele aqui, é maca de resgate. Na verdade, tem que botar mais dano na mesa. Tem pouco dano na mesa. Também é de geliquem. Sabia que dele... Vou descer outro... Outro tapu-coco. Deixa isso aqui na mão. Descer outro tapu-coco. E agora é só botar dano na mesa. Enquanto eu tiver botando dano na mesa... Ele... E outro negócio é que eu precisava de energia, mas tudo bem. Deu o Guzman. Vai dar Guzman aqui no Malamar. É, vou ter botado uma energia em cada Malamar. Tá. Ué? Ué? Deu baliza? Não. Não deu baliza. Ah, tá. Pegou a jane dele. Ok. Ok. Ele vai ter que ter outro gusmo, outra forma de recuar, vou até botar, não, vou botar a mão, 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 já compramos dois prédios, o bom do meu deck é esse, já chegamos comprando o prédio, já estamos começando a comprar prédio, o negócio começa a ficar bom, vai lá filhão, recua ele aí, aqui tem quanto de dano, tem 60 de dano, aqui tem 60 de dano, aqui tem 180, 180, 220, 220 e ainda não mata uma galera, aí não tem problema não, aí pra isso, eu vou botar aqui, o taruguês, eu vou descartar essa energia por nada, não vou descartar essa energia não, vou descartar esse onyx que ele não me serve de nada, eu vou descer essa energia no topo e eu vou baixar ali, ok, 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 e aí a gente bate com balhotinha novamente, aqui é um balhotinha pra gente comprar, 4 prêmios no turno, se eu der mais uns 2 com balhotas, eu acho que dá, hein, deu o gusme em alguém, na Lely não, deu o gusme em alguém, ué, o TAPO COCO? Só se ele for derrotar o TAPO COCO, se ele for matar o TAPO COCO, quantas energias a gente tem descartes? as nossas DUMBLES já morreram, eu acho que, sei não, hein, eu sei, ele causar a amigdade dele, tá, deixa eu perguntar, eu precisaria bater 130 agora, vou botar, tem duas energias lá, não posso, não, tem duas energias lá, é, eu preciso bater 130, 130 é o suficiente pra derrotar ela, então, tchau, Laceus! Tchauzinho de místico, parceiro, deixa eu voltar aqui pro tabulelo, vamos confirmar que tem dois energias, confirmado, vou mostrar a carta, giratina, desce a giratina, 130 de dano, a gente mata esse, porque o que que ele quer? ele quer usar o GX pra devolver aqui e matar o nosso TAPO COCO, foi o que ele fez, aqui, pô, tô com Malamá, né tio? Malamá eu tô um passo à frente, sinceramente, e aí mozão, será que ele entrega na, depois desse ataque? o que que você acha? o atacante dele é o que tá na frente, ele não tem outro atacante, ele não vai, ele não vai usar a TAPOLEILE como atacante, eu não vou usar, eu não vou usar agora, aí no próximo fim se a gente precisar usar um GUSMAN a gente talvez tenha na mão, peraí, então é aí que eu acho que eu vou, não, 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 se eu voltar aqui eu vou voltar TAPO COCO, TAPOLEILE e Arceus, então eu já volto antes do deck, tá vendo? Volto pro deck, TAPO COCO, TAPOLEILE e Arceus, eu volto pro deck, tá, 12 cartas, não, espera, é melhor esperar, impact sobrio, 130 de dano, ai, eu falei no início do B, no início da partida, quer dizer, eu posso deixar o cara ir matando quem ele quiser, que uma hora eu vou subir quebrando o jogo, que foca com atenção, bate aí ó, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120, ele tá matando aqui, mas eu boto 40 de dano na mesa, 40 de dano na mesa, eu levo esse orgulho, aí vai ficar faltando um prêmio só, esse um prêmio só, quem que eu mato? Não, não trevou não, porque ele acha que vai, mas não, se ele botar uma, ele botando uma energia aqui, ele consegue matar a minha giratina, só que eu boto 40 de dano no banco dele, a não ser que ele tenha outro, outro ventilador, ventilador, só que eu acho que ele não vai ter, porque normalmente se usa um ventilador nos decks de hoje, ou ele vai botar 3 energia aqui e vai bater 100 em todo mundo, ou melhor, 120 em geral, aí mata o Machado, Ah, ele tava com outro ventilador, beleza, só um, 40 de dano eu não boto ninguém, mas eu mato, mas eu tinha que tá com uma guva na mão, deixa eu ver se eu tenho mais guva no deck, não tenho mais uma, não tô sempre pra pro deck não, Vamos, vamos torcer pro coração das cartas, tá, 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 então pessoal, ganhamos o jogo, tá? Já vou botar esse campo da posição aqui, vou descer a tapulele, eu voltei ela pro baralho na hora certa, duas energias nela e ganhamos na partida. Vamos lá agora, troca encantada e ele trevou o jogo. Então, poxa. E ganhamos a segunda, estamos indo agora pra semifinal, em breve estará no canal o vídeo da semifinal também, não sei até onde eu vou conseguir chegar, mas espero ir longe, mas, bom, espero que vocês estejam gostando do vídeo, assim como eu tô curtindo jogar esse torneio, e deixa o seu like aí, não se esqueça, deixa nos comentários o que você achou da partida, quais foram os pontos positivos e negativos, o que você sugere na lista também, e espero que vocês estejam gostando do conteúdo aí, tenha tido um ótimo dia também. Quer deixar alguma coisa pra falar, se não? Dá o like, galera. Dá o like, galera, muito obrigado a todos aí que assistiram até aqui, um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau, tamo junto. Tchau.